E aí, amores! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz nesse mês de fast fashion e de outras lojas também, alguns achadinhos, promoções e algumas coisas que não são promoção, mas que são tendências de inverno e eu quis comprar pra já começar a montar meus próximos looks então vamos começar! A maioria das coisas que eu compro de roupas são de lojas de fast fashion Zara, Forever, Riachuelo, Renner eu não costumo comprar em outras lojas porque eu acho tudo muito caro e como eu trabalho bastante com atacado também, aí que eu bote mais caro ainda porque o preço de atacado é sempre mais barato e eu ganho muita coisa, muita roupa, então acabo comprando só peças assim mais pra complementar looks de fast fashion porque eu acho que também, sei lá eu gosto de entrar na loja e eu me virar sozinha sem ninguém me atender sem falar que o preço do fast fashion com certeza é sempre mais barato bom, então eu vou começar mostrando algumas coisinhas da Zara que eu comprei na verdade vocês vão falar que esse vídeo é só compras da Zara porque tem muitas coisas da Zara eu realmente compro bastante na Zara, é uma loja assim que eu amo e eu gosto do estilo um pouco europeu que tem nas peças de lá, eu gosto bastante então vamos começar! O primeiro vai ser esse moletomzinho de tricô que eu comprei antes de ir pra Paris, na verdade ele não foi uma compra desse mês mas eu quis colocar por conta da tendência que ele é então, vou colocar uma foto pra vocês, eu usei ele lá em Paris e ele é de tricô, mas ele é bem grossinho e eu coloquei ele no vídeo de hoje pra mostrar essa tendência dos babados que tá super em alta agora no inverno quanto maior babado e quanto mais babado, melhor, entendeu? então eu achei ele lindo, ele foi R$199,00 se eu não me engano e ainda tem na Zara, apesar de ter comprado há uns dois meses ele ainda tem e é muito confortável, muito fofinho, você pode montar produções super meigas e tudo mais ainda falando dos babados, eu vou mostrar essa camiseta que também não foi compra desse mês mas essas duas pecinhas eu precisava mostrar pra vocês principalmente porque eu gravei um dos vídeos, acho que foi de compra de viagem com essa camiseta e a galera pirou, todo mundo perguntou de onde era porque tem esse babado em tule que é maravilhoso e ela tem essa pegada meio rocker e é da Zara, gente, eu paguei acho que foi R$79,90 nela acho que foi isso ou... não é, acho que foi R$79,90 e ela é muito linda, eu gosto dessa mistura de cinza com preto acho que fica super chique e esse babado é mara ela tem essa pegada rocker, mas ao mesmo tempo ela não deixa de ser elegante porque o tule dá uma elegância e o babado também então eu achei ela muito linda mesmo bom, agora as próximas peças são todas compradas esse mês e não me chamem de consumistas, por favor tudo pela moda, né amores? olha aqui essa saia, que linda, gente linda, linda, linda também da Zara ela é uma saia de vinil que é de cintura alta e ela também é um pouquinho mais alongada ela não é tão curta fica super chique acho muito legal essa mistura do vinil com zíper com esses metais todos botão e tudo mais tá super em alta esse fecho aqui, não fecho, mas essa argola pendurada no zíper tá muito em alta e zíper também na saia em todos os lugares super em alta juntando então com a tendência do vinil é uma peça assim super trend da temporada então acho que vai bombar vinil invistam aí é uma peça assim um pouco mais como eu vou dizer difícil de combinar que divide um pouco de opiniões porque alguns gostam outros acham too much mas é uma peça que vai bombar saia de vinil gente invistam e essa eu gostei muito porque tem esse monte de coisas que eu já falei ela foi 249 reais se eu não me engano e foi bem difícil de achar porque acho que a galera tá comprando mesmo e eu achei acho que em São Paulo no shopping Ibirapuera na Zara de lá outra saia que eu gostei bastante que eu comprei na Zara é essa de jeans é um jeans preto mesmo e tão vendo zíper de novo babado são tendências realmente investidas nessa temporada de inverno então aproveitem as dicas moes invistam em peças com essas tendências que eu acho que vocês vão amar também usar fica super estiloso dá um outro ar assim um ar de referência de moda mesmo no look porque são peças assim mais diferentes esse babado grandão é um pouco mais estruturado então quando a pessoa vê você usando um look desse sabe que você tá entendendo das últimas modas e tudo mais essa saia foi 159 também da Zara e agora eu vou mostrar dois casacos que eu comprei na Zara também e pra mim a Zara é o melhor lugar pra gente comprar casaco de inverno casaco de lã porque tem um preço ok pagável não é muito caro e tem alguns que você consegue até pagar um preço bem melhor e são casacos de muita qualidade que duram pra sempre que tem um corte legal um caimento legal então acho legal investirmos nessas peças que são duráveis sabe são clássicas são duráveis são tradicionais e enfim vamos lá bom o primeiro é esse cinza ele é um pouquinho mais fino mas ele também é de lã e ele é bem comprido como a gente foi pra Europa recentemente eu e a Ana minha fotógrafa e a Jamaica bom a gente viu bastante esses casacos mais longos eu achei super chique então acabei não comprando lá porque lá tinha mais coisa de verão já porque já tava acabando o inverno mas aqui chegou esses casacos e eu achei esse lindo além de ele ser mais compridão ele é mais reto um corte reto e largo sabe então fica muito diferente fica muito bonito mesmo ele foi 329 esse foi com preço muito bacana mas não é um casaco tão grosso vocês podem ver que ele é bem molinho só que assim pro inverno daqui tá super ok já esse marrom é um pouco mais estruturado vocês vão ver que a lã dele é um pouco mais grossa ele tem basicamente o mesmo formato que o outro só muda um pouquinho na gola o colarinho de um é de um jeito o colarinho do outro é de outro jeito é um pouquinho diferente esse aqui é um pouquinho mais moderno e esse é um pouco mais clássico e ele tem também igual os dois botões bolso e é também grandão comprido na mesma modelagem e eu comprei dessas duas cores porque esse caramelo camelo sei lá como se diz essa cor é muito lindo eu achei lindo demais essa cor eu gosto bastante e o cinza é uma cor super neutra e básica que você tem que ter esse daqui já foi um pouquinho mais caro por conta de a lã dele ser um pouco mais grossa ele custou 539 mas eu ainda acho que por ser um casaco todo forrado de lã e tudo mais é um preço ok porque se você for numa loja que não é fast fashion se você for numa loja de alguma outra marca você vai encontrar por mil reais um casaco desse ou até mais e eu levei os meus casacos da Zara levei dois casacos da Zara pra Europa agora que a gente passou um frio lá entendeu porque tava mega frio e assim o casaco super coube super suportou frio super suportou ficou uma coisa assim estranha mas assim eu não passei frio usando os casacos da Zara ele me deixou super quentinha confortável é um casaco básico neutro que você joga em cima de qualquer look que tá maravilhoso então é uma dica que eu deixo pra vocês de comprar casaco na Zara porque compensa muito então é isso agora tem esse colete que é muito estiloso gente esse colete é muito maravilhoso eu tenho que mostrar ele pra vocês ele é mais comprido que esses dois casacos que eu mostrei pra vocês agora ele é bem comprido mesmo vocês vão notar que tipo ele fica em mim ele fica depois do meu joelho uns dois palmos depois do meu joelho porque eu sou baixinha mas fica super chique muito elegante então ele é bem estruturado ele é molinho como o primeiro casaco que eu mostrei o cinza mas também é de lã e aí ele tem dois botões assim que você deixa meio que transpassado assim ele fica e aí tem um cinto que também é uma tendência super em alta cinto com argola ou qualquer peça que tenha esse detalhe de argolas que tenha tipo um cintinho com argolas na altura da cintura adoro também usar esse colete com sobreposição fica super incrível e ele foi 539 ele é a peça mais cara dessas três que eu mostrei pra vocês por conta de não ter manga então o casaco custar 539 é ok mas o colete eu achei um pouco caro só que eu achei maravilhoso eu preciso desse colete então eu comprei mesmo assim mas achei caro bom então a última peça que eu comprei na Zara foi esse coturno que eu achei bafo achei maravilhoso ele é uma inspiração de um coturno da Louis Vuitton vou deixar uma fotinha aqui do lado pra vocês é muito incrível e assim nem compara o preço né ele é bem grosseirão vocês vão perceber que tipo o salto traturado dele é bem grande ele é sabe robusto é bem bonito e eu achei super style eu tô amando usar coturno e esse daqui acho que é um coturno que eu vou ter pra vida porque gente realmente ele é duro duro na queda só que ele não é desconfortável eu provei andei pelo azar com ele e assim achei ele bem confortável só que ele é duro o salto é bem duro então acho que não é uma bota que vai estragar com facilidade ele foi uma troca nossa foi muito legal porque eu tava com duas peças pra trocar e não sabia o que pegar e elas davam exatamente o valor dele que foi também 539 falei três peças com o mesmo valor 539 é muito maravilhoso esse coturno gente ainda tá com a etiqueta que eu peguei ele esses dias ainda não usei e tô louca já pra montar looks com ele bom a próxima compra então é uma compra muito maravilhosa que é esse colete de nylon com penas de acho que é peninha pluminha dentro que deixa ele bem quentinho tipo o north face aqueles de neve que a galera usa muito e eu queria muito um desse nylon mais brilhante um preto brilhante eu acho lindo eu uso muito pra quando eu vou sair da academia eu coloco por cima do moletom por isso que eu gosto de colete pra não ficar pegando no braço sabe e esse daqui eu comprei na cotton on por apenas apenas 99 golpes apenas a cara da Nayara tá assim sensacional agora porque gente se liga eu vou ter que contar pra vocês vocês vão vai gerar uma polêmica eu já vou até avisar mas eu vou ter que contar essa linha é co co coer acho que é coer que fala tava com promoção lá na cotton on então você levando um você ganhava outro uma peça igual ou do mesmo valor de graça sendo desta linha coer então eu trouxe dois coletes desse dei um pra minha sogra que era aniversário dela e o preço dele tava errado no caso era 199 mas vocês sabem acho que a maioria das pessoas sabe que quando você pega alguma peça numa loja e o preço que tá anexado na peça tá errado quando você passa no caixa e eles passam código de barra mas o preço não bate com o da da etiqueta e o preço da etiqueta é menor o vendedor tem que fazer o preço que tá na etiqueta e foi o que aconteceu então cada colete saiu por 49 e alguma coisa porque eu ganhei um colete de graça que era dessa promoção da coer e paguei 99 reais que era um preço mais barato a cara da Nayara aqui na minha frente tá sensacional gente tá sensacional sério bom e aí depois que eu passei no caixa já com a segunda peça e tudo mais que ele viu que tava errado mas ele teve que me vender a peça por 99 reais então a melhor compra deste mês foi este colete ele ainda tem capuz então vai super servir agora pro inverno ainda mais que aqui em São Bernardo chove muito maravilhoso ele é muito quentinho eu tava usando ontem inclusive vá bom então outra compra que eu fiz na Coton 1 foi essa calça que é jeans preto eu gosto muito quando é assim esse jeans mesmo sem ser uma calça preta comum sabe e eu gosto também das calças da Coton 1 porque além de elas terem um preço super 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 legal vestem muito bem em mim e elas tem a maioria delas cintura alta e o tamanho da perna bate com o meu tamanho de perna não preciso fazer barra então é maravilhoso essa calça aqui tem a cintura bem alta vocês vão ver que é bem alta e ela fica bem coladinha porque é skinny a perna dela também é mais curtinha e na barra é tudo desbotadinho assim acho fofa as barras assim e em uma das pernas ela tem um furão enorme no joelho um rasgão vou colocar minha mão aqui pra vocês verem ó fica muito bonita quando coloca e todos os ribites preto é tudo preto achei maravilhosa ela eu paguei 119 reais eu acho os preços da calça da Coton 1 os melhores e vestem super super bem bom na Forever eu comprei esse mês só uma meia calça porque já tinha gastado muito nos outros lugares então eu comprei essa meia calça bordô porque eu vi sendo usada aqui na imagem com o couture eu falei gente deve ficar bafo então eu comprei ela ela é fio 60 e ela fica bem bordô mesmo sabe fica a perna avermelhada e é uma tendência também mais uma tendência nesse vídeo que são peças vermelhas usadas na parte de baixo então calça vermelha sapato vermelho meia calça vermelha ou bordô enfim tão super em alta e essa meia foi R$25,90 então na Forever bom e eu fiz uma descoberta assim mara não mentira foi uma amiga que me deu uma dica de onde comprar peças legais e baratas pra usar de roupa de academia é muito difícil né você comprar roupa de academia porque é tudo muito caro das marcas de fitness de esporte e é uma roupa que você vai usar pra bater então eu não gosto de pagar caro em roupas de academia daí uma amiga minha me falou que na Renner tem muitas roupas de academia legais calças bonitas e que tem cos alto e tudo mais então eu comprei lá duas calças maravilhosas essa daqui é a minha preferida ela foi R$69 achei bafo o preço ela é a minha preferida eu tô mostrando as costas da calça no caso ela é a minha preferida porque ela tem essa transparência na lateral só que fica super sutil olha que bonito e eu gosto bastante de roupas mais neutras pra academia pelo menos calça assim no máximo azul sabe eu não gosto de calça tipo rosa cores mais vibrantes eu tenho só que eu não uso então eu falei a partir de agora eu só vou comprar coisa neutra pra parte de baixo e esse tule fica muito bonito fica bem torneado a perna fica muito bonita e eu gostei que ela é uma mistura de preto com azul e preto com azul tá super super na moda né gente a mistura de preto com azul é mais uma tendência nossa é um vídeo de tendências não um vídeo de comprinhas né então eu achei muito legal essa mistura ela deixa a perna bem bonita e comprei também por 69 reais essa daqui que é bem parecida só que ao mesmo tempo diferente ela tem a mesma estampa listrada só que ao mesmo tempo ela tem um brilho diferente ela não tem as transparências na lateral a estampa muda um pouquinho mas ela tem esse cos alto que eu amo eu amo cos alto assim pra calça de academia acho que é essencial pra ficar bem confortável e comprei camisetinhas também acabei de falar que eu sou básica e olha as cores que eu vou mostrar pra vocês mas é porque é o que eu falei a gente equilibra né coloca uma peça mais básica e aí uma outra mais colorida então eu comprei essa cor que combina com o tênis meu da Adidas comprei uma neutrinha cinza e comprei essa daqui que também combina com outro tênis meu da Adidas que é roxinha todas elas 39 reais todas as camisetinhas 39 reais e ela é de um tecidinho que eu adoro que é aquele tecidinho não é dry fit mas é um tecidinho bem confortável fofo assim macio e ao mesmo tempo geladinho então quando você sua ele absorve e não fica molhada a peça sabe isso é muito importante até mesmo pra saúde porque se a gente sai tipo num frio com a camiseta molhada batata né mobs então essas três camisetinhas cada uma 39,90 eu achei bem legal o preço então gostei muito dessas compras da Renner também bom e a última compra não é de fast fashion mas como a gente tá falando mais de tendência do que compra de fast fashion nesse vídeo eu vou mostrar essa bota que eu comprei antes de ir pra Paris porque é uma mega tendência eu tô super querendo fazer um vídeo com looks também com bota branca me falem aí nos comentários se vocês querem ver se vocês têm aí uma curiosidade de às vezes saber como combinar a bota branca e sapato branco também tá assim bombando muito branco e vermelho são cores que vai usar muito agora nos pés então bota branca gente pode investir eu sei que parece bota da xuxa que parece feio e tal mas é muito estiloso e fica super chique com algum look mais ou mais colorido ou também mais neutro em cima ela dá uma clareada no look sabe dá um toque assim de glamour super especial e eu gosto de bota com cano curto porque eu acho que combina mais alonga um pouco minha perna e eu gostei muito dessa que eu tava querendo super essa bota eu achei ela maravilhosa o salto dela ele é eu não sei dizer mas ele é tipo blocado e aqui no meio tem uma curva assim sabe é muito incrível ai é muito linda eu não lembro o preço exato que eu paguei nela mas foi em torno de 500 reais lembro se foi um pouquinho mais ou um pouquinho menos mas foi nessa faixa e ela é da Luisa Barcelos as botas da Luisa são todas nessa faixa de preço só que são botas muito boas e ela é super confortável também então ai essa foi uma das minhas compras preferidas nos últimos tempos eu tenho usado ela assim absurdamente então invistam aí também na bota branca que vocês vão arrasar e é isso e é isso meus amores essas foram as comprinhas de fast fashion que eu fiz nesses últimos tempos algumas não de fast fashion mas de tendências aí de inverno e eu acho que vocês vão aproveitar bastante essas dicas espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram querem ver vídeo de look com algumas dessas peças deixem aqui nos comentários pra mim curtam o vídeo também se vocês gostaram pra eu saber que vocês gostaram e não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito pra estar sempre juntinho comigo aqui quando rolar a novidade é isso meus amores um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau tchau